Item de número 3, processo número 48500-0315-2015-37, reajuste das receitas anuais de geração, RAG, e cálcula da receita anual de geração inicial, RAG inicial, das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da lei 2783 de 2013, aplicáveis ao período de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016. Relator, diretor Andréa Peptoni. Então, uma vez estabelecido fisicamente o montante de cotas, que foi para a deliberação anterior da relatoria do diretor Tiago, agora cabe, então, o estabelecimento das receitas, da RAG. E a medida provisória, só historiando um pouco, 579 de 2012, que foi convertida na Lei 12783 de 2013, dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos e a multidade tarifária. E no parágrafo 6º do artigo 1º, a lei estabelece que caberá a ANEL disciplinar a relação de investimentos que serão considerados nas tarifas, com vistas a manter a qualidade e a continuidade da prestação do serviço pelas usinas hidrelétricas, conforme regulamentado pelo poder concedente. Já o Decreto de 2012, o 7.805, que regulamentou a medida provisória, dispõe sobre a prorrogação de concessões de transmissão, geração e distribuição. E o termo aditivo ao contrato de concessão de geração, firmado pelas concessionárias que aceitaram a prorrogação nos termos da Lei 12783 e do Decreto 7805, estabeleceu o regime de tarifa regulada para as usinas hidrelétricas. E a tarifa resulta do cálculo da receita anual de geração, a RAG, com reajuste previsto para 1º de julho de cada ano. E, em 5 de abril, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 117, isso em 2013, estabelecendo as condições para a prestação temporária do serviço de geração em regime de cotas das usinas hidrelétricas, com concessões encerradas e ainda não licitadas. Dessa portaria resultaram as portarias 124, 125, 189 e 352, que delegam a prestação do serviço de geração de energia elétrica ao HE3 Irmãos, a SESP, da OHE Neblina Sinceridade Dona Rita, a Furnas, e da OHE São Domingos, a CELG. E o MME, em novembro de 2013, editou também a portaria 418, regulamentando o parágrafo 6º do artigo 1º da 12783. E o parágrafo 1º dessa portaria estabelece que a realização dos investimentos é de responsabilidade da concessionária de geração de energia elétrica, com direito à correspondente parcela adicional de receita anual de geração, RAG, calculada e definida pela ANEL. E o parágrafo 2º, por sua vez, define que a regulamentação da ANEL deve estabelecer mecanismos que permitam o investimento tempestivo da concessionária para evitar comprometer o serviço adequado. E que é importante essa frase, entre vírgula, define que a regulamentação da ANEL deve aumentar o mecanismo que permitam os investimentos tempestivos pelas concessionárias de geração. A resolução homologatória 1767, de 2014, homologou a RAG das usinas hidrelétricas. Então, naquela ocasião, nós estávamos tratando de um universo de 39 usinas que tiveram RAG homologada e de uma garantia física de 8.521 megawatts médios. Esse era o universo das usinas que estavam em cotas em 2014. Então, a resolução homologou a RAG dessas usinas, que vigorou entre 1 de julho de 2014 e 30 de junho de 2015, e fixou a tarifa associada às cotas da garantia física de energia e potência. A resolução homologatória 1821, de 4 de novembro, homologou a RAG da usina hidrelétrica de Três Irmãos, objeto do leilão 2, cuja concessão foi assumida pelo novo titular em 10 de outubro de 2014. E a resolução 642, de 16 de dezembro de 2014, em atendimento ao parágrafo 6º, art. 1º da 12783, aprovou o submódulo 12.4 dos procedimentos de regulação tarifária, o qual estabelece os critérios e os procedimentos para realizar investimentos que serão considerados na tarifa das usinas do regime de cotas, nos termos da Lei 12783. Em 4 de maio de 2015, o processo relativo ao reajuste de 2015 foi distribuído a esta relatoria. E, na sequência, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio do Memorando 103, de 13 de abril, solicitou à Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, a SRG, informações relativas à receita adicional para a realização de investimentos e melhorias nas instalações das usinas que estão sobre o regime de cotas. E a SRG, em 1º de junho de 2015, encaminhou a resposta para a Superintendência de Tarifa, promovendo a análise dos investimentos a serem considerados na definição da RAG para o ciclo 15-16, para as usinas submetidas no regime de cotas, com base em valor histórico. E essa análise foi consubstanciada pelas notas técnicas 42, 43, 44, 45 e 46, conjunto SRG e SFF, todas emitidas em 1º de junho. E o Ministério de Minas e Energia, então, publicou as portarias 189 e 198, em 8 de maio, as portarias 236, em 29 de maio, e a 254, 255 e 256, em 11 de junho, e a 276, também, em junho de 2015. E todas elas designam as concessionárias responsáveis pela prestação temporária de serviço de geração de usinas hidrelétricas, com início de vigência a partir de julho de 2015, visando garantir a continuidade de serviço até a assunção dos concessionários vencedores da licitação das respectivas usinas. E o processo de licitação já tem relatório, está sob a relatoria do diretor Jurosa. E aqui cabe mencionar que nós tínhamos um universo de 39 usinas, a esse universo, então, foram adicionadas mais 22 usinas, o que totaliza agora 61 usinas. Então, nós estamos calculando a RAG para 61 usinas. E o que antes era 8.521 megawatts médios, que foi o período de 2014-2015, agora o período 2015-2016, essa quantidade de megawatts aumentou, passa para 11.397, ou seja, a gente tem uma quantidade de megawatts 37,22% maior. E isso é importante, porque se a gente pega a tabela de... o mix de energia de uma concessionária, e aqui eu vou falar em valores médios, a gente observa que a energia oriunda de contratos térmicos por disponibilidade, está saindo na faixa de R$ 220,00, a fonte nova e alternativa. Se a gente pega as energias dos empreendimentos estruturantes da região norte, Madeira e Belo Monte, essa energia está sendo valorada a R$ 116,51. E no caso aqui das cotas da Lei 12.783, essa energia está sendo valorada a R$ 37,37. Então, o que eu quero dizer é que a gente está pegando um montante de R$ 8.521 megawatts, que está rateado entre as distribuidoras no regime de cotas, ampliando esse montante para R$ 11.397, a gente está aumentando esse montante em 37%. E essa energia que está sendo aumentada é valorada a R$ 37,37 nos reajustes que estão ocorrendo agora. Então, essa medida vem em prol da modicidade tarifária. E por intermédio da nota técnica 180, de 13 de julho de 2015, a SGT calculou, então, o reajuste das RAGs aplicáveis entre 1º de julho de 2015 e 30 de junho de 2016. E nesta reunião ordinária, foi o processo anterior, nós deliberamos e aprovamos o processo da relatoria do diretor Tiago, que estabelece a alocação das cotas das usinas da excesso a distribuidoras, nos termos do anexo 1 da resolução normativa 631, de 25 de novembro de 2014. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, a cláusula sexta dos termos aditivos aos contratos de concessão referentes às UHS que tiveram antecipados os efeitos da prorrogação da outorga, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, definiu que as concessionárias fariam jus a uma RAG, que é homologada pela ANEL, pela disponibilização da garantia física em regime de cotas de energia de potência. E a portaria do Ministério de 2013, de nº 117, estende a aplicação dessa regra às usinas em regime de prestação temporária do serviço de geração, utilizando para o cálculo das receitas anuais de geração, o custo de geração dos ativos de geração atribuídos às portarias de delegação. Então nós já temos aqui aquelas ROL que serão licitados esse ano, que estão nesse regime de prestação temporária. E conforme o regime instituído, a RAG deve ser calculada considerando os valores da GAG acrescidos de encargos de uso e conexão, receita adicional para remuneração de investimentos de melhorias de pequeno e grande porte, investimentos em bens não reversíveis, taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, custo associado aos programas de P&D e eficiência energética e eventuais ajustes. Os custos relativos à contribuição de PIS, COFINS e a compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos devem ter a cobrança autorizada pela ANEL, sem todavia integrarem a RAG calculada pela agência. Então os tributos, FIS, COFINS e a compensação financeira não entregam a RAG, eles entram por fora. E o detalhe do cálculo do reajuste consta da nota técnica 180-2015 da SGT, a Superintendência de Gestão Tarifária. E sobre os aspectos específicos desse reajuste, cabe mencionar o seguinte, que com a prestação do serviço temporário para as usinas hidrelétricas constantes das portarias de 2015 do Ministério, a partir de julho de 2015 foi calculada a RAG inicial dessas usinas, visando remunerar o agente econômico responsável pela prestação do serviço pela disponibilização integral em regime de cota da garantia física e da potência dessas usinas hidrelétricas à distribuidora do Sistema Interligado Nacional. E na nota técnica 63 da SRG, de 8 de outubro de 2014, aquela Superintendência revisou a receita do complexo de Paulo Afonso em razão da retificação das tarifas de uso do sistema de transmissão publicadas na Resolução Homologatória 1758, consideradas no cálculo da RAG homologada na Resolução. E, desse modo, o atual processo de reajuste é necessário corrigir a diferença dos valores para o período ao qual foi observada a discrepância. Além disso, a medida provisória 677 promove a alteração na alocação das cotas de garantia física, de energia e de potência das usinas da Chess, ao processo anterior que deliberamos. E essa relocação das cotas às distribuidoras, no termo do anexo da Resolução 63, foi deliberada, então, nessa reunião, e o impacto já contemplado nesse cálculo. Ou seja, no estabelecimento da RAG, nesse período de 2015, até dezembro de 2015, considerando aquele montante adicional de energia alocado para a Chess, então, ela não vai comprar a RAG. Mas, a partir de janeiro de 2016, ela passa a comprar a RAG e o cálculo já contempla essa dinâmica. E o cibumódulo do ProRet estabeleceu as condições para remunerar os investimentos caracterizados como ampliação e melhoria. Então, nós temos aqui um rol de ampliação e melhorias, que podem ser considerados no cálculo do adicional da receita de reajuste anual de geração a partir de 2015. E, com isso, a SRG informou a SGT, no memorando 59-2015, os valores dos investimentos a serem considerados como adicional de receita no atual processo de reajuste da RAG. E a SGT apresentou, na nota técnica 180, os resultados da RAG com e sem os investimentos em melhoria. Recomendou, porém, que tais investimentos deveriam ser considerados somente na revisão tarifária dos concessionários. Então, a SGT calculou a RAG de duas formas. Primeiro, considerando os investimentos em melhorias e depois, sem considerar os investimentos em melhorias. E aquela superintendência entende que os investimentos em melhorias devem ser considerados apenas no processo de revisão tarifária. E, a esse respeito, entende-se que o submodo 12.4 do PRORET, resultante da audiência pública 31-2014, o qual estabelece os critérios e os procedimentos para realizar investimentos considerados nas tarifas das usinas no regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, definiu que, a partir do reajuste tarifário de 2015, as concessionárias de geração farão jus ao recebimento de adicionais de receitas da seguinte forma. E aqui a gente traz a receita do Grupo 1, que é a remuneração de investimentos em melhorias de pequeno valor, e a do Grupo 2, que é a remuneração de investimentos em melhorias de grande valor. E a legislação atribui investimentos de grande valor àqueles cujo a melhoria, o montante investido, para se alcançar a melhoria, o montante investido seja superior a R$ 1.500.000, ou 10% da GAG, observado o limite mínimo de R$ 200.000. E, além disso, o item 15 desse mesmo submodo, consta que concessionárias têm o direito adicional de receita referente aos investimentos em melhoria do Grupo 2, e em ampliação do Grupo 3, a partir da data entrada em operação comercial de suas instalações, ou seja, da melhoria feita, sendo que seu cálculo será realizado apenas no reajuste subsequente à conclusão da melhoria, efetivamente comprovada por a artificialização da ANEL. Então, aqui segue um pouco a lógica que aplicamos na transmissão. A empresa faz a melhoria, quando a melhoria entra em operação comercial, ela se torna apta a receber o investimento, e esse investimento será recepcionado no primeiro processo tarifário, seja reajuste ou seja revisão. Então, no caso, um reajuste. E esse valor será refinado, é exemplo do que acontece na transmissão também na revisão. Então, na revisão vai ser, já vai estar concluída a fiscalização, o ajuste de contas, podendo ter um diferencial para mais ou para menos, esse acerto é feito na revisão tarifária. Entende-se, portanto, senhores diretores, não haver óbvio se a incorporação desses investimentos no reajuste tarifário. Fisa-se que, conforme o item 8 desse submódulo, as receitas adicionais definidas no inciso 1, 2 e 3 do parágrafo anterior serão extintas no processo subsequente de revisão tarifária, ocasião em que todos os investimentos prudentes realizados em melhoria serão avaliados pela metodologia do VNR, passando então a compor a base de remuneração regulatória. Ou seja, os investimentos prudentes realizados serão efetivamente avaliados para compor a base de remuneração no momento da revisão tarifária. E, por ora, está se permitindo remuneração inicial por se tratarem de investimentos vultosos frente à receita atual, visando não comprometer a saúde financeira da concessionária e, consequentemente, a qualidade de serviço prestado. O que se coloca aqui é que as concessionárias são remuneradas apenas por OIM e os investimentos frente à receita de OIM são vultosos. Então, se se exigir que invista e se aguarde apenas o período da revisão tarifária que vai se dar em 2018 à primeira, essas empresas podem ter problemas financeiros. Então, a proposta é que se siga a métrica da transmissão. Na medida em que esses investimentos entrem em operação comercial, seja reconhecido esse valor no primeiro processo tarifário seguinte e o refinamento disso será feito na revisão tarifária. Isso porque a tarifa inicial definida pelo poder concedente e reajustada pela primeira vez por meio da Resolução 1767-2014 assegura em tese recursos para o agente operar a usina dentro dos padrões de qualidades definidos, regidos pela 541-2013, recebendo bonificação quando os padrões são superados e penalidade quando não atingem a referência regulatória. E essa tarifa, contudo, não cobre investimentos adicionais que precisam ser realizados nas concessões. Essas usinas são oriundas de concessões expiradas, ou seja, concessões de média 30 anos, são usinas antigas e que se faz necessário esses investimentos para mantê-las adequadas à prestação do serviço de geração. Então, ressalta-se que se trata de empreendimentos antigos, como mencionava, e em muitos casos precisam ser revitalizados para garantir a qualidade e atualidade da produção de energia elétrica, compreendendo a modernidade das técnicas, dos equipamentos, das instalações, bem como a conservação destes. E sobre os investimentos que estão sendo reconhecidos, com base nas informações prestadas pelos agentes, as notas técnicas elaboradas pela SRG e pela SFF identificaram diversos problemas de contabilização que precisam ser sanados para refletir adequadamente os investimentos em conformidade com o manual de contabilidade do setor elétrico. Por isso, a SRG e a SFF recomendaram, com o que se concorda, determinar as concessionárias com adicional de receita a compatibilizar seus registros contábeis com o manual de contabilidade do setor elétrico, sem prejuízo de eventuais penalidades decorrentes de processo de fiscalização. E segundo o cálculo realizado pela SGT, o reajuste médio das RAGs propostas, considerando então o adicional de receita dos investimentos em melhorias, tendo em vista que a gente, a relatoria, entende que é adequado, é de 49,73%, ou seja, o valor da RAG para o ciclo 15-16 é 49,73% maior do que o valor da RAG do ciclo 14-15. E aqui tem duas explicações, não é só o adicional de melhoria, não esqueça que tem um incremento de 37% de energia devido à adição de 22 usinas para esse novo ciclo. Isso vai em prol da modicidade tarifária, ou seja, antes nós tínhamos 8.500 megawatts valorado a 37 reais e 37 centavos, agora esse número passa para 11.397, ou seja, praticamente 11.400 megawatts. E aqui o que cabe explicar, senhores diretores, eu coloco então a GAG, a GAG contempla só OIM. Então como nós inserimos mais 22 usinas e aumentamos a energia em 37%, aquele valor que antes era 785 milhões passa a ser 1.150.000. A receita adicional que está sendo incrementada agora, que é 183 milhões, é aquele montante que diz respeito às melhorias que foram efetivadas por esses empreendimentos e como a lei coloca que isso só poderia ser considerado a partir de 2015, essas usinas entraram para o regime de cotas desde 2013, não é isso? Então a gente está pegando o período de 2013, 2014 e o primeiro semestre de 2015. Então as melhorias feitas nesse período importam em 183 milhões, pouco mais de 10% do valor da GAG. Aí nós temos aqui um adicional de 5% do valor da GAG relativo a bens não reversíveis, ou seja, custos administrativos. Aí nós temos o valor da taxa de fiscalização do setor elétrico, que em 2014 era de 9 milhões e agora passa para 34 milhões. Aí tem o uso do fio, da distribuição, o uso da transmissão, que todos são componentes da RAG. Tem a conexão na transmissão, tem o investimento em PID e eficiência energética. Tem os ajustes e aqui nessa parcela de ajustes está sendo devolvido 34 milhões. E esses 34 milhões, em grande parte, diz respeito ao cálculo do uso do fio que foi feito no ciclo passado, e ao ser feito, então majorou-se o valor. E diante do valor real aplicado, então teve a devolução dos 34 milhões, entre outros fatores. Não foi só isso, mas esse foi um prepoderante. Aí diante disso, nós temos a RAG, com a composição de todas essas parcelas. E como dito na legislação, a compensação financeira vem por fora. Então após a RAG, nós temos o valor da compensação financeira. E a Superintendência de Gestão Tarifária salientou que, excepcionalmente para 2015, a análise foi realizada com base nas informações declaradas pelos agentes, sem validação contábil, conforme previsto no módulo 12.4 do PRORET. E dessa forma, ainda é necessário fiscalizar posteriormente os investimentos em melhorias. Eventuais ajustes observados nesse processo deverão ser incorporados no processo tarifário subsequente ao resultado da fiscalização. Ademais, destaca-se que os investimentos foram informados pela SRG, pelos valores contábeis e históricos e atualizados para junho de 2015 pelo IPCA, a partir da data de contabilização de cada registro. E ao se somar a expectativa da CFU e o valor total da RAG apurada e dividir pela garantia física contratada, em cotas, então chega-se a um valor de R$ 37,82 por megawatt-hora, ou seja, 11,9% de aumento em relação ao valor estabelecido no ciclo anterior. E ao preço de repasse das usinas, do regime de cotas no processo tarifário das concessionárias de distribuição, incluem-se então os tributos PIS, PASEP e COFINS, conforme o submódulo 3.2 do PRORET, chegando-se ao preço de R$ 37,27 por megawatt-hora. Era aquilo que eu mencionava, as cotas no ciclo 14 e 15 foram valoradas R$ 37,37 no mix de geração das distribuidoras. E agora, para o novo ciclo, então tem uma redução de R$ 0,10, praticamente a mesma coisa, passa a ser valorada R$ 37,27. E, conselhante as regras dispostas, a RAG reajustada vai vigir, então, de 1º de julho de 15 a 30 de julho de 16. E caso alguma UHE em prestação temporária seja licitada nesse período, a RAG calculada deixará de vigorar a partir da transferência da operação para o vencedor da licitação, sendo efetuado o recalco com base no resultado do respectivo leilão. Enquanto ao dispositivo, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0003.15.2015-137, voto por homologar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783.2013, na forma da minuta anexa com vigência de 1º de julho de 15 a 30 de julho de 16. E voto ainda por determinar as concessionárias com adicional de receita que contabilize seus registros contábeis com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico sem prejuízo de eventuais penalidades decorrente de processo de fiscalização. É o voto. Em discussão? É, talvez valha a pena deixar aqui, mas claro, eu acho que essa forma como foi demonstrada aqui acaba sugerindo que houve um reajuste da RAG maior do que efetivamente foi, né? Quando compara a RAG total, o que você falou, mas uma parte é por um incremento de novas, da energia de novas cotas, né? Quer dizer, então, o que você está dizendo é que o valor do reajuste mesmo é de 11,9, é isso? Comparando a RAG do... O meu, eu acho que o dado importante e que merece destaque é o que está no paráfro 40, que diz que o preço de repasse das usinas no regime de cotas, nos processos tarifários, que é o que interessa, né? Que inclui o PIS, PASEP e a COFINS, então, chega a ser um preço de R$ 37,27 por megawatt-hora. Então, esse que é o valor final, porque a gente aumenta, mas aumenta o megawatt-hora. Aí o valor total vai ser dividido, né? O montante de custo pelo novo montante megawatt-hora. Então, na realidade, o que antes era R$ 37,37 está baixando para R$ 37,27. Está tendo um decréscimo de R$ 0,10. Ou seja, eu acho que é isso que eu queria para não passar uma ideia disso, porque ficou com muita informação. Quer dizer, o que importa é que o valor por megawatt-hora da energia alocada na forma de cota alterou de R$ 37,37, R$ 37,37 por megawatt-hora para R$ 37,27, é isso? Exato. É porque essa tabela, de fato, você tem razão na sua observação, ela não está comparando na mesma base. Ela simplesmente pegou o valor do ano passado com o valor desse ano, mas esse ano acresceu-se R$ 22 usinas, acresceu-se R$ 37,37 de megawatt. Aí, quando você divide o megawatt pelo custo, na realidade, está reduzindo R$ 0,10. Exatamente. Mas eu concordo com a sua observação. Sugere aqui, né, com a tabela que está tendo um aumento, mas não é isso. Só um momento. Vamos fazer o devido destaque. Exatamente. Eu sugeri que talvez coubesse aqui um parágrafo colocando o valor anterior, o valor atual e qual foi o percentual de reajuste. Vamos fazer uma tabela e um gráfico vizinho finalizando, senhor. É, eu acho importante, porque realmente isso que você comentou, né, tanto o texto do item 36 como aquela tabela acaba induzindo a uma visão de que teria tido um reajuste, como, aliás, diz aqui, de 49,76, que não é verdade. Isso aqui, o aumento da raga em função da energia que foi agregada, como você bem destacou. Porque a superintendência pega somente o técnico. Quanto foi a raga de 14,15, quanto foi 16. Aumentou. Mas o que interessa é o custo do consumidor do mega-autior. Exatamente. A gente está reduzindo 10 centavos. Mas eu concordo, tá? Pode dar a impressão errada. Mas é até mais do que 10 centavos, porque essa energia que está sendo... Toda ela passou a ser valorizada em menos 10 centavos. E essa nova que veio, ela estava valorada a um preço bem mais alto. Isso. Era um preço de venda do mix dessa energia. Então, de fato, é uma medida pró-modicidade tarifária. Sem dúvida. Então, assim, não é só 10 centavos. É 10 centavos para toda a base anterior e aí está saindo de 120 para chegar em 37. Talvez... Na outra parte. Talvez essa tabela que o Reif sugere, André, ela pudesse tratar, então, esses dois pontos. Isso que foi colocado, que foi um volume importante de energia que migrou do preço normal ao lado de contrato para o preço da cota, que é uma redução importante, portanto, na linha da motividade tarifária. E mesmo o estoque que já estava alocado na forma de cota, que teve uma modificação de preço, uma involução pequena, mas, pelo menos, não aumentou. E aqui, realmente, a percepção, para quem não está muito no detalhe do assunto, pode ter uma percepção que aumentou o impacto, quer dizer, o reajuste do valor da cota, o preço do megawatt-hora, não é isso. É, a gente faz essa tabela abaixo do 40, introduzindo essas informações que não estão no voto, que eu trouxe verbalmente, do acréscimo de usinas, do acréscimo de 37% em megawatt-hora, e dessa composição de valor final. E a minha sugestão até que, talvez, o Jorge possa nos ajudar para passar para o pessoal que nos acompanha aqui da mídia, para que eles possam reproduzir da melhor maneira, com maior adesão aqui ao que efetivamente ocorreu em termos de evolução. Eu também queria fazer uma observação, André, eu destacaria como importante esse item 27, porque, da forma como anteriormente foi definido, o valor da raga, evidentemente, percebeu-se que algumas atividades, alguns investimentos que eram feitos, ou necessitariam ser feitos, ficava descoberto, e evidentemente que o valor da raga seria somente operação e manutenção. E aí, nesse caso, isso aí está sendo reconhecido, remuneração de investimento, melhoria de pequeno porte, de grande porte, remuneração de custo de operação, e também 5% da carga para remuneração de investimentos. Isso realmente existe, e anteriormente ele não estava contemplado. Então, consequentemente, eu particularmente acho que o valor da atualidade, evidentemente, todos nós somos favoráveis à multidade tarifária, mas a forma como foi feito, no momento que foi feito, certamente não foi feito o melhor cálculo para definição da base inicial dessa raga. Eu ainda acho que ela tem um valor relativamente pequeno, e que, de certa forma, as empresas certamente estão tendo um custo superior ao que está sendo definido na raga. Isso porque na base do processo inicial, realmente, ele já partiu com uma base muito baixa. E outro registro, André, que é importante, concordando com a sua proposta de encaminhamento, porque, de fato, essa modalidade agora da comercialização da energia na forma de cota, quer dizer, que é a margem do prestador de serviço, que é basicamente um operador da usina, que é muito estreita, muito limitada. Então, essa ideia de que os investimentos que forem aceitos, digamos assim, que forem aprovados, que possam se refletir na tarifa já no próximo processo tarifário, mesmo que seja reajuste, na mesma lógica da transmissão, porque ela agora não tem mais uma margem que comporta ela antecipar investimento para guardar a revisão. Ainda que pudesse ser desejado do ponto de vista do procedimento tarifário, mas eu acho que é absolutamente pertinente para que não postergue investimento que são necessários à prestação do serviço no padrão necessário. Então, eu também entendo que é próprio fazer, evidentemente, que na revisão tarifária que vai, como você disse, refinar isso, vai depurar o valor do investimento à base, como, aliás, se faz na transmissão, já é, já é dessa mesma forma, e a atividade nessa modalidade, ela se assemelha muito ao segmento de transmissão. Então, acho também que é uma forma mais adequada, assim, de fazer. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. proclama, então, que a diretoria decidiu por homologar as receitas anuais da geração nas usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 2.783, de 2013, a forma da minuta anexa, com vigência de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016. Também decidiu por determinar as concessionárias com adicional de receita, para compatibilizar seus registros contábeis com o Manual de Contabilidade do Serviço de Energia Elétrica, sem prejuízo das eventuais penalidades decorrentes do processo de fiscalização. Próximo item.